MÚSICA 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 Submissão! Você quer aceitar Jesus como sua salvação? Você quer a liberação? Não! Na igreja não torna uma emoção! Não! Na igreja não torna uma emoção! Não! 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 Por que pode morar? O final está durando e sobreviver! Mas a rebeldia é durar! Governo não é única! Fude de poder! Dentro dessa casa você pode perceber! Viver submetido! A sozinha da vontade! Daqueles que vencem! Dinheiro é autoridade! Cada democracia onde são as liberdades Que te vem existir! É a nossa realidade! Cada democracia onde são as liberdades Que te vem existir! É a nossa realidade! Reprime nossas ideias! Totaliza todas as ações! Critica todas as roupas! O fogo e o fim foi! É de mim totalitário! Fazer mais do dia a dia! Não tenta ser que há muito! Queremos anarquia! Cada democracia onde são as liberdades Que te vem existir! É a nossa realidade! Cada democracia onde são as liberdades Que te vem existir! É da nossa realidade! É da nossa realidade! O que é ser fã? Cabelo espregado! Camisa rasgada! Costura de amaro! Que alça perdada! O que é ser fã? É terrolo e cano! Mete anarquista! Piafude e pano! É ser militarista! O que é ser fã? Beber e fumar! Morrer com a galera! Carrega, casada, dinheiro pra inteira! O que é ser fã? O que é ser fã? Será que eu sou fã? Será que isso importa? Será que isso importa? É só a aparência! A atitude está morta! Ela se achou o orgulho da nação Mas garotas sublimitadas, é o que elas são Chelsea, sucessório, passaram a lutar Quando com carecas começaram a namorar Prenderam-se intolerantes, elas de vencer Mas a sua ignorância é o que fez, eu escondei Amo a sua nação, como todo patriota Vivi glorificando um país idiota Carecas, caras, rapaz, eu entendo, eu fudo no Brasil Carecas, rapaz, eu entendo, eu fudo no Brasil De volta, em vez de mulher, em teologia, não importa se tiver E vocês aceitam uma exposição de objeto de prazer Sem nenhuma opinião, de denúncia, preconceito, óbvio Que refenda as diferenças raciais, mas se tudo for aí Caçando, matando, oh, sexuais Carecas, rapaz, eu entendo, eu fudo no Brasil Carecas, rapaz, eu entendo, eu fudo no Brasil Eu fudo no Brasil Você não se dá conta que tá sendo explorada Prefere ser mais uma no meio da carecada Então por que continuar com esse pensamento autoritário Que só te faz escrava, tio otário Carecas, rapaz, eu não fudo no Brasil 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 Não vejo sentido na vida, essa vida premeditada E como nós vamos sendo moldados, como bonecos que saem de cargas Vivemos sufocados por regras, regras que não se amam Que temos de obedecer, entre os nossos primeiros anos O destino nos é impostor, pela atual sociedade Estudar, trabalhar, casar, ser profissional de qualidade Qualidade! Que qualidade é essa? É aquela que dá dinheiro, que não preocupa com pensar social E se esconde atrás da força ética, a ética do capital A ética do capital A ética do capital A ética e oza quebra esse padrão Humilhador, ridicularizador Essa será sua situação Essa será sua situação Essa é minha 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 situação